Olá pessoal, daqui fala o PV Gamer e hoje nós vamos vos mostrar onde é que estão todos os ovos do lobby no modo criativo, na central, porque agora há uma nova central e eu e o Leonardo e o Martim vamos vos mostrar onde é que estão os ovos. Eles não sabem, mas eu já sei. E então, quando eu chegar ao lobby, já chegámos ao lobby. Aqui vocês estão a ver tipo uma coisa, isto é uma fenda que vai aparecer, temos de encontrar todos os ovos. Sigam-me. Primeiro vamos àquele cesto gigante, que lá tem um ovo, que foi um dos últimos ovos que eu encontrei, mas tem lá um ovo, que é um ovo de uma melancia. Venham, tem de vir para aqui e depois subir aqui. E olhem pessoal, tem aqui um ovo. Podem apanhar o ovo. Depois vamos para o próximo ovo. Vem, Leonardo, vem. Tem aqui um ovo. Vai apanhá-lo. Agora pessoal, o próximo ovo está ali. Venham. Não faz mal, não faz mal. Vê, pessoal, o próximo ovo está ali. Não sei se vocês estão a ver, é este ovinho aqui. Venham cá. Vejam, pessoal, está aqui o ovinho. Ah, e sabem como... E depois de apanhar todos os ovos, nós vamos ir parar ali em cima. Quer apanhar? E só falta o Leonardo apanhar. Fica aí para todos os ovos. Leonardo, já apanhaste? O próximo ovo... O próximo ovo... Onde é que está aqui? Estou aqui. Tem um ovo por aqui. Olhem, aqui mais um ovo. Esperem pessoal, vou pausar. Pessoal, desculpem por a pausa. O próximo ovo está ali. Eu sei que está aí o ovo. E ainda tem mais alguns ovos. Venham aqui. Tem aqui um ovo. Agora sigam. São seis ovos, pessoal. Até agora... Alguém sabe quanto... Já apanhaste o da gruta? Sim. Bom, onde é que... E aonde é que está a gruta? Pessoal, eu sei que tem uma gruta. Esperem. Deixem-me só apanhar este ovinho, pessoal. Este outro ovo. E agora? Agora já apanhamos seis ovos. Não, falta um ovo. Ali em cima. Pessoal, estão a ver aquela coisa ali dourada? Esperem, pessoal. Pessoal, desculpem pela pausa outra vez. Tem ali mais um ovinho. Venham, agora é o último ovo. Venham, tem aqui mais um ovo. Pedro. O que é? Pedro. O que é? Olha como é que você vai estar. Para ali. Vocês vão ver como é que você vai. Venham para aqui primeiro. Sim. Pessoal, e tem ali mais um ovo. 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 Venham para aqui. Tem aqui mais um ovo. Estamos a ver aqui em cima. Pessoal, tem mais aqui um ovo da bananinha. Vem. Consegue sim. Vem para aqui. Onde que tu estás? Não é para aí, pequeno. Vem para aqui. Primeiro, tens de apanhar os ovos. Ainda não percebeste. Já está. Agora venham. Apenham o ovo dali de cima, Martim. Ali em cima não tem nenhum ovo. Não tem ovo. Já disse ali. Vai-te aparecer uma fenda. Entre na fenda, Linha Norte. Olha onde eu estou, Martim. Olha para aquela casa a voar. Olha para aquela casa a voar. Mostra-nos aqui. Ok. Pessoal, e então? É assim que se entra. E vocês podem depois voltar para aqui. Está ali. Agora vamos. Aqui pessoal, este vídeo foi meio curtinho, mas era só para vos mostrar. A parte 2 do outro vídeo vai sair amanhã. Ok? É isso pessoal, curtam o vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.